Laroe, laroe, opa laroe, laroe Exu, lajo, mamãe, jocari, o exu, dará Laroe, 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 exu, lajo, mamãe, jocari, o exu, dará A la ar o e Eixu lá, jô, mamãe, jô cario, Eixu dara, ai-a-ô Eixu lá, jô, mamãe, jô cario, Eixu dara Alá, noê Eixu lá, jô, mamãe, jô cario, Eixu dara, ai-a-ô Um, dois, três, quatro